Eu conheço esse toque. Oi, eu vi ali! O quê? Ih, rapaz! Nunca tinha percebido que tinha um telefone aqui na bancada? Pois é! Nem eu, mas atende, senhor! Sim, eu também, claro! É que é o tempo! Atenção. Tadeu Schmidt. Preste muita atenção. Sim, estou pensando. Dirija-se ao palco imediatamente. Chegou uma mensagem importante pra você. Mandaram ou venham? Era pra vir pro palco, eu vim. Já estou aqui. Cheguei. Fala, Tadeu! Por que você foi atender o Big Fone? Todo mundo sabe que o Big Fone, geralmente, tem alguma consequência. Então, eu vim aqui pra falar pra todo mundo que você vai ser o nosso novo apresentador no Big Brother. E que a gente está muito feliz. Muito feliz que você topou essa loucura com a gente. Essa nave maluca. Esse fogo no parquinho. Enfim, como é que vai ser o Tadeu agora, sem os cavalinhos e com a galera que está pra chegar. Então, olha, vamos nessa. BBB 22. Estamos te esperando com muita alegria. Bora, Tadeu! Bora, Boninho! Obrigado, querido! Olha, Boninho, cuida dele com muito carinho, viu? Com muito cuidado. Gente, então essa é a grande novidade. Tadeu Schmidt no BBB 22. Sucesso, meu parceiro! Obrigado, parceiro. Estou muito feliz. Estou muito orgulhoso por ter sido convidado pra essa missão. O BBB é o máximo. E é uma honra enorme fazer o mesmo trabalho que foi feito por Tiago Leifer e Pedro Bial. dois dos maiores talentos da história da televisão brasileira. E logo quando o programa completa 20 anos, eu só quero agradecer. Muito obrigado, TV Globo, por ter confiado a mim essa responsabilidade. Eu estou radiante, empolgadíssimo e, ao mesmo tempo, com o coração apertado, né? Porque... Vou deixar o Fantástico? Estou aqui há 14 anos. 14 anos de realização plena de tantos momentos que mudaram a minha vida e eu nunca vou esquecer. Eu amo o Fantástico. Por tantos motivos. Mas eu não vou me estender não, Pauliano, porque se não vou chorar, não está na hora de chorar ainda. Isso não é uma despedida ainda. Olha, segura aí. Calma. Eu estou segurando a emoção de cá. A despedida vai ser em breve, sim. Mas, por enquanto, o Tadeu continua aqui comigo, no Show da Vida, por mais alguns domingos.